O Salmo 59, versículo 1 Na nossa cidade No nosso estado, Pai Todo-Poderoso E no nosso país Livra-nos, ó Deus, dos nossos inimigos, Pai Livra-nos, ó Deus, daqueles que se levantam Contra as nossas vidas Livra-nos, ó Deus, daqueles que querem o nosso mal, Pai Nos coloque, Senhor Jesus, protegido, Senhor, na Tua sombra Dê-nos, ó Deus, da Tua graça Dê-nos da Tua misericórdia Faça-nos, ó Deus, estarmos, Senhor Jesus, contigo Todos os dias das nossas vidas Oramos pelos nossos filhos, Pai Oramos, Pai Todo-Poderoso, pelas presas Oramos, Pai Todo-Poderoso, para que o Senhor venha, meu Pai E em Ti Tenhamos, Papai, vida plena Em nome de Jesus Amém